Descobri o HIV em 2018 e foi um momento complicado, porque eu tive diagnóstico de neurotoxoplasmose, tive de HPV, sífilis, citomegalovírus ocular e sarcoma de cápsula. E foram doenças oportunistas que me atacaram e fizeram com que eu tivesse sequelas, né? Então, o diagnóstico de HIV veio junto com outras doenças oportunistas e mais informado que estava já em AIDS. Foi um diagnóstico muito difícil, mas eu tive o apoio da minha família do meu lado que fez com que hoje eu conseguisse virar as redes sociais e dar cara ao HIV. O HIV, conforme você fica um determinado tempo com ele no seu corpo, ele destrói suas células TCD4. Quando essas células estão abaixo de 200, aí que chega o estágio avançado da infecção que é a AIDS. A AIDS, no caso, é o estágio. O vírus é o HIV. Então, são duas coisas distintas que muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, mas não é. E quando você está em AIDS, o seu corpo está suscetível a ter doenças oportunistas, que foi o que eu tive. Mesmo que você leve uma vida saudável, o HIV vai agir, ele vai destruir essas células TCD4. Não tem outra forma a não ser o medicamento. Eu acabei descobrindo com o TCD4, dois. Uma pessoa que não vive com HIV, ela tem o TCD4 entre 1.200 e 800. Então, dois é um número, assim, muito excitador. Os médicos mesmo achavam que eu não ia sobreviver, né? E hoje eu estou aqui. E os médicos falam que, justamente por levar uma vida saudável, ter sido atleta, então, me fez ajudar nessa questão de ter uma imunidade, por mais que fosse muito baixa, ainda conseguisse sobreviver, né? Essa foto é de quando, Vitor? 2018 ou 2019? 2018. Isso foi depois da minha alta de quatro meses internado. Você ficou quatro meses internado? Isso. Só para lembrar, contextualizar, a neurotoxicoplasmose fez com que eu perdesse todos os movimentos do corpo. Então, por isso que eu fiquei extremamente debilitado. Você teve que voltar a aprender a andar também, inclusive? Sim, andar, escrever, lavar louça, pegar as coisas. Então, tudo eu tive que aprender do zero. Consegui levantar da cama, levantar o tronco da cama. Não era nem levantar, especificamente ficar em pé, né? Eu tive que aprender tudo, tudo, tudo mesmo. Antes de mais nada, vamos tirar o nome coquetel, que é um nome que muita gente usa e está errado, é remédio, medicamento. Coquetel é um drink. Eu tomo a medicação todos os dias. Quem vive com HIV toma sua medicação todos os dias e está indetectável que a carga viral ser suprimida por conta da medicação, ou seja, o vírus deixa de circular na sua corrente sanguínea, ele fica escondido em locais chamados de santuários, por exemplo, com uma mucosa intestinal, que o medicamento não consegue penetrar. Então, o vírus deixa de circular, mas ele fica escondido. Isso não é uma cura, porque eu tenho que tomar a medicação todos os dias. Esse indetectável diz que eu não transmito o vírus, que eu posso ter filhos e que eu não vou ter doenças oportunistas e nem muito menos desenvolver a AIDS. Por mais que o HIV me trouxe doenças oportunistas e que eu tive sequelas por conta dessas doenças, existe vida pós-diagnóstico. Muita gente descobre o HIV e não chega a desenvolver AIDS. E você só tem doenças oportunistas quando você desenvolve AIDS. Então, muita gente não vai nem passar por metade do que eu passei. E mesmo assim, o HIV é um diagnóstico muito difícil. E eu quero que essas pessoas que não passaram ou que passaram o que eu passei entendam que existe vida pós-diagnóstico. E que quem não vive com o vírus, que se previna, que se teste. Porque isso foi um erro que eu tive. Eu não tinha me testado até o meu primeiro teste que veio positivo. Eu não tinha me testado até o meu primeiro teste.